Que não me pegue a boca aí, então que tu me haces carmenalem Quando eu vou e a minha casa, e a mim me lorou a minha mãe Que não me pegue a boca aí, então que a mim me haces carmenalem Ale, toma Ai, mamá, 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 não quero isso Ai, mamá, mamá, não quero isso Ai, mamá, mamá, não quero mais Ai, mamá, mamá, não quero mais Ai, quero que venha a verme Eu quero que venha a verme Ai, da sua própria vontade Ai, da sua própria vontade Ai, da sua própria vontade Ai, na sua própria vontade O rei do campo Eu me vou com ela Ai, da sua própria vontade O rei do campo Eu vou com ela Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome.